Música Pra você que segue as nossas redes sociais O vaqueiro chegou, estouro, estourou, estourado, é isso Júlio, prazer, canal Expresso Web Jota Jales, Germano, Nutritec e a turma toda, prefeito Regis também E a Expresso Web veio conferir de perto esse sucesso do momento O que falar para os fãs, a mensagem e o que a gente pode esperar nessa noite maravilhosa Casa lotada, um espetáculo de organização e o vaqueiro tinha que estar presente Júnior, prazer João Paulo, Expresso Web, boa noite meu irmão Prazer, mais um ano na vaqueirada de Boa Viagem Todo ano a gente está por aqui e todo ano é desse jeito, né? Superlotação esse ano eu acho que está sendo maior do que os anos passados Então é só agradecer, né? Uma superlotação Todos os anos a vaqueirada só cresce Esse ano muita gente, a gente está vendo aí o trânsito de carro, está enorme E a gente sobe aí no palco, vamos botar pra gerar Tocar o que a gente sabe fazer, que é forró, né? Júlio Viano, aqui falar do sucesso turco, entre outros Tudo hoje na bagagem E de onde surgiu essa ideia, rapaz, de pegar o povo lá das Arábias E trazer pro nosso forró, pro nordestino, pro Cebo Monserense, que é forrózeiro Você vê aí como o nordestino é diferenciado Diferenciado O nordestino é diferenciado, você vê que a gente pega um vídeo Que é lá da Turquia, um cara tocando numa timba Aí eu vi o vídeo, eu disse, rapaz, está um abuso E estava lá dentro do estúdio, a gente ensaiando, ligeirinho fiz a letra Peguei o trompetista, vamos fazer o turco E está aí, bate seu ombro Agora a gente chega negado, cadê o turco, cadê o turco E graças a Deus, uma brincadeira, esse papoco todo aí, que é a música Amigo Turco Pra você que segue as nossas redes O artista, ele é visualizado Mas no artista tem um humano, tem uma pessoa, tem um coração E hoje a gente pôde observar pelas redes sociais, inclusive viralizou a sua visita Aquele jovem que sofreu um acidente, lamentavelmente E a gente viu a sua preocupação E a gente aproveita esse... Será que a gente está falando de coisa boa aqui, de festa Mas também tem a questão humana, né, Júnior? Você viu, né, mas que triste O rapazinho vinha hoje aqui pra festa e acabou que sofreu um acidente Enganchou a mão na forrageira, eu acho que ele foi tentar atirar E acabou perdendo as duas mãos E fui lá hoje na pousada, me conheci a mãe dele e o pai E falou da campanha que eles estão fazendo aqui em Boa Viagem E eu estou junto aí da campanha Eu disse a eles que podiam contar comigo Que a gente ia dar toda a força Que a gente pudesse fazer, a gente vai fazer Fazer uma doação pra ajudar eles E vou também fazer um vídeo Postar na minha página A gente sempre posta lá na minha página E vem enquanto eu estou fazendo algumas campanhas lá E graças a Deus, sempre que a gente faz uma campanha lá A gente é abençoado Toda vida quando... A última que a gente fez foi de uma senhora lá de Recife O filho dela veio bater lá na fazenda Dizendo que a mãe precisava se operar E não tinha condição Eu disse, vamos fazer a campanha E a gente precisava de 7 mil A gente conseguiu quase 20 Então o pessoal está sempre com a gente O pessoal tem um coração bom E vamos fazer a campanha dele, vai dar tudo certo A gente vai arrecadar também as próteses dele Então, pra finalizar Quero agradecer Dizer que isso aqui te dá o brilho Já nasce com essa luz Com essa alma áurea brilhante Desejar sucesso Mais ainda Que Deus possa te colocar no caminho certo E ações como essas e outras muitas Que já foram feitas anteriormente E a gente acompanha isso A gente vê seu lado humano No início da pandemia Você também, pra não perder a sua equipe Que é uma família A gente vê que não é só o Juniviana Tem um cara da segurança Tem um motorista Tem um músico Tem um produtor É muita gente E você sacrificou bens adquiridos Ao longo dessa história Pra poder manter essa família Que hoje continua Com esse estouro E o Vaqueiro chegou Pra finalizar Manda mensagem pros seguidores da Express Web E Deus abençoe Cada um de vocês Nossa Senhora Cuba Com o Mato Sagrado E tamo junto